Ó gente, separei aqui umas coisinhas, vou tentar fazer alguma coisa aqui, um arroz com milho, macarrão e vou tentar trazer aqui pra vocês assim que tiver pronto, tá certo? Porque tem muita coisa pra fazer ainda e é hoje a noite, né? A noite de Natal, aí não vai dar pra tá gravando tudo, tá? Vou fazer uma sobremesa de uva, vou fazer uma torta de leite condensado, vou ver o que dá pra fazer e já já volto pra mostrar pra vocês, tá? Vou fazer uns 4 pratos e volto pra mostrar pra vocês daqui a pouco, quando tiver pronto. A Yomi e Exclusividade 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 Então, gente, essas coisas que foi, acho que deu pra fazer, tá? Essa aqui é a torta de leite condensado. Esse aqui é um macarrão molho com tomate e milho verde. Aqui é um arroz, tá? Carioca com milho verde. Aí vou levar esse panetone também. Aí fiz uns cupcakes, tá? Com massa natalina, tá? E a recheada, já fiz aqui também. Aí fiz essa sobremesa aqui de uva, ó. Ui, tá endurecendo ainda, tá, gente? Fiz essa sobremesa de uva aqui, tá? E fiz esse pavê aqui, ó. Com aqueles biscoitinhos de champanhe e danone de morango e de chocolate. Olha só.